Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha da coloração Coriton 12.11 que foi a que eu usei pra retocar o meu cabelo nesse vídeo aqui quando eu estava com o cabelo bicolor, ruivo e loiro mas antes disso eu quero perguntar pra vocês se vocês sabem, se vocês perceberam que teve vídeo todos os dias dessa semana como foi a experiência para vocês de almoçarem todos os dias comigo esta semana que passou deixe aqui nos comentários que eu quero saber e lembrando vocês, vai ter vídeo de segunda a sexta-feira até o final do mês será vídeo todos os dias durante este mês aqui então vamos ficar juntinhos, já se inscreve, já ativa o sininho lembrando também vocês que estou aqui em Porto Alegre o Rio Grande do Sul está passando por todos esses perrengues e os perrengues também estão acontecendo na minha vida então se vocês quiserem me ajudar, assistam a essa playlist porque meus perrengues são de ordem financeira então se vocês assistirem a essa playlist vocês estarão me ajudando e me ajudando muito deixa lá um comentário de estou aqui para ajudar, assistindo para ajudar que eu vou printar e agradecer em vídeo aqui também que é muito importante pra mim bom, eu usei essa tintura para retocar a minha raiz uma tintura loira, loiro extra claro com um extra de cinza também o meu cabelo é um castanho médio avermelhado por ser castanho médio ele já é bem difícil de abrir o tom para ficar loiro é preciso uma descoloração ou um longo período, um período prolongado de tinturas loiras para ir abrindo o tom do meu cabelo de forma gradual leva tempo e como ele tem esse tom avermelhado, ele tem um tom quente ele sempre puxa para um laranja olha só, minha raiz agora está marronzinha porque eu usei uma outra coloração com água oxigenada 30 mas no caso daquele vídeo, eu usei uma água oxigenada 40 não foi a primeira vez que eu usei uma tintura loira extra clara com água oxigenada 40 e assim, depende da coloração, depende da água oxigenada vai ter resultados diferentes eu sei disso até porque eu passei um ano, dois anos mantendo o meu loiro apenas com coloração sem descolorir foi uma época que eu não queria mais descolorir o meu cabelo e foi muito benéfico para a saúde dos meus fios era realmente outro cabelo foi muito satisfatório então se tu está nessa empreitada, força aí porque vale a pena abolir a descoloração e tu não precisa abrir mão do cabelo loiro acontece que agora eu já fiz descoloração de novo estou bem feliz também mas eu sei a diferença que é estou entrando nesse assunto até para contextualizar vocês que eu sei que uma raiz abre mais rápido e mais fácil com descolorante do que com tintura mesmo que ela esteja misturada com uma água oxigenada 40 volumes por isso eu me surpreendi tanto com a abertura de tom da minha raiz principalmente aqui nessa parte que é a parte loira que era a franja e essa mecha aqui natural se eu separo um pouco assim ainda dá para ver uma leve diferença de tom porque essa parte aqui estava ruiva e essa permaneceu loira por todo esse período bom, o que eu percebi usando essa tintura foi que abriu muito o tom mas abriu mais o tom aqui mesmo da franja e da mecha aqui no meio ela abriu também o tom mas não foi tão intenso provavelmente isso se dá porque primeiro foi aqui o primeiro lugar que eu apliquei então ficou agindo mais tempo mas também porque é um cabelo mais fácil de abrir é um cabelo mais frágil talvez por, sei lá, pegar sol, poluição, sei lá eu aqui, a parte aqui de cima principalmente aqui o contorno ele é mais fácil de abrir do que o cabelo aqui dessa parte e da nuca aqui atrás o cabelo é mais forte é mais resistente até mesmo no momento da descoloração ele precisa ali de uma atenção mais intensa para que ele abra tão bem quanto aqui o topo e o contorno pelo menos na minha cabeça é assim e mais uma vez eu reforço é muito importante vocês conhecerem o próprio cabelo de vocês porque eu vejo vídeos aqui no YouTube assim como vocês estão assistindo o meu vídeo eu assisto outros vídeos para aprender para ter inspirações para ver novos produtos e conforme a resenha que me é apresentada eu já também tomo aqui as minhas decisões baseada no que eu sei do meu cabelo pô, meu cabelo é mais escuro é mais difícil de abrir sabe? eu não caio achando que 100% aquilo ali vai ser no meu cabelo também e é importante vocês terem essa noção tem todas essas particularidades além, claro, da potência da coloração nesse caso eu achei que a coloração foi sim bem potente por abrir bem a minha raiz mas é uma coloração que eu já conhecia nesse tempo que eu fiquei loira usando apenas colorações eu testei muitas colorações para saber qual iria abrir mais e também para trazer novidades aqui no canal então essa Coriton foi uma tintura, uma coloração que eu já tinha usado tanto a Coriton, tanto a Nuance 12.11 o que eu acho então que foi o diferencial foi a água oxigenada que era uma água oxigenada que eu não me lembro tanto que no vídeo ali da coloração eu digo, ah, esse é oxigenado que eu não sei que marca é foi a primeira vez que eu usei se eu já usei antes então a embalagem mudou e eu não sabia porque eu não reconheci e foi uma água oxigenada muito boa porque abriu intensificou o poder ali de de abertura do tom que a coloração tem e não agrediu meus fios mas eu já entro nesse ponto a Coriton é uma tintura que não agride os meus fios também vamos lá eu apliquei em toda a minha raiz tanto na parte loira quanto na parte ruiva mas eu apliquei apenas na raiz na parte ruiva e na parte ruiva o meu cabelo continuou o mesmo eu não senti ressecamento eu não senti porosidade elasticidade nada o cabelo continuou normal também não senti a tintura pinicar ou arder não senti aquele cheiro forte tudo normal bem confortável na franja e na mecha eu não apliquei apenas na raiz mas também no comprimento e pontas e na franja eu senti que as pontinhas do cabelo ficaram bem ásperas sabe aquela mastigadinho que tu sente assim que o cabelo tu vai tocando no cabelo né daí tu sente um toque legal normal e depois começa a ficar tudo áspero tudo quebradinho ficou bem bem ruim mesmo gente tá mas foi só na franja nem na mecha aconteceu isso como era franja o que eu fiz passei a tesoura e tava resolvido o ato de cortar a franja não estragou as pontinhas que ficaram as novas pontinhas isso que eu sempre uso escova e a franja é a parte que mais sofre né que é onde a gente se dedica mais com o secador esse foi o único porém ali desse meu retoque com a Coriton 12.11 agora eu já fiz outra coloração só que eu usei água oxigenada 30 e agora eu tô com a sementinha aqui né na minha cabeça porque quando eu usei essa 12.11 com a água oxigenada 40 eu usei apenas na raiz porque meu cabelo ainda tava no ruivo agora meu cabelo nesse tom que ele está se eu puxar essa coloração aqui pra comprimento e pontas com a água oxigenada 40 qual será o resultado que eu obtenho já tô bem curiosa louca pra fazer esse teste se vocês querem ver isso também já deixem aqui no comentário porque se eu encontrar a Coriton 12.11 e uma água oxigenada 40 se vocês quiserem eu trago esse experimento aqui pro canal sim mais uma vez gente lembrem de assistir a playlist do card vai estar no primeiro comentário fixado e também na tela final desse vídeo porque gente eu preciso muito 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 obrigada fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo tchau